de toda a população e melhorando as suas condições de mobilidade social. Que a universidade possa se tornar um importante motor do desenvolvimento da região em que se insere. Consigo vislumbrar, num futuro não muito distante, as pequenas cidades onde hoje os cinco campes serão instalados como importantes polos educacionais, com forte impacto sobre a economia e a qualidade da vida das comunidades da região. Que possamos daqui a alguns anos, como o Russell dizer, valeu a pena. Senhor ministro, depois de seis anos, deixo o Ministério da Educação feliz, mas com um aperto no coração. Fiz aqui muitos amigos, convivi com pessoas pelas quais nutro grande admiração por sua dedicação ao trabalho, visão de futuro e espírito público. Agradeço ao senhor pela confiança em mim depositado, primeiro na diretoria da avaliação do INEP, depois na diretoria de educação básica da CAPES e agora na presidência da comissão de implantação da Universidade da Fronteira Sul. Muito obrigado, senhor ministro. Tenho a certeza de que sempre lhe serei grato pelas oportunidades que me foram dadas para ajudar a melhorar a educação do meu país. Eu levo do MEC as melhores lembranças e duas fortes convicções. A primeira, de que sob o seu comando a educação está em boas mãos. E dois, de que a Universidade Federal da Fronteira Sul terá o apoio de que necessita para entrar em funcionamento nos próximos 12 meses. Aos colegas do INEP e da CAPES, que aqui estão presentes, o meu agradecimento pela oportunidade do convívio. Tenho certeza que nossos caminhos continuarão a se cruzar, enquanto a causa da educação brasileira for a nossa bandeira comum. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva. Boa tarde a todos. Secretária Maria Paula Dallari Butch, professor Dilvo Ristoff, ministro Fernando Haddad. É uma satisfação estar aqui nesta cerimônia de instalação desta comissão. Eu queria dizer, Fernando, eu sou vizinho aqui e atravessei o estacionamento a pé para ver que, como eu passei dois dias recebendo e atendendo e conversando com os prefeitos, eu pensei, vou sentir falta dos prefeitos, vou lá no MEC agora, vai mudar a conversa. E cheguei aqui e estava cheio de prefeitos. Na verdade, eu estou dizendo isso, fazendo essa brincadeira com os nossos prefeitos, porque essa cerimônia, e bem como outras que têm sido realizadas e que vão ser realizadas, tem despertado uma grande curiosidade, tem atraído para cá uma audiência muito grande, porque, com certeza, uma das coisas que no governo Lula hoje é um sucesso em termos de comunicação com o público, de maneira geral, com as pessoas, é o nosso plano de desenvolvimento da educação. Ele tem despertado interesse, tem despertado todo o apoio, por conta, seja de agentes públicos, seja por parte da população, de maneira geral. E acho que todos nós aqui, nós temos vários parlamentares, podem aferir isso quando vão para as suas regiões e vão dar uma entrevista numa rádio, vão conversar com alguma liderança, com os vereadores. Todos têm curiosidade, interesse e querem saber se na região vai ter uma escola técnica federal, se vai ter uma universidade, ou se vai ter um campus novo, ou se, de alguma forma, aquela região vai ser beneficiada, seja pelos estudantes do Estado, que já estão contemplados no programa do ProUni, o Reúne, que foi uma polêmica enorme na hora de implantar nas universidades, um brigueiro danado, e que hoje a gente vê dentro das universidades que é absolutamente pacificado, que é um sucesso enorme, e as pessoas, a comunidade acadêmica, seja os professores, sejam os técnicos administrativos, sejam os acadêmicos das universidades, todos eles reconhecem e estão agradecidos pelo trabalho que vem sendo feito, comandado pelo Ministério da Educação. Podia citar uma série de outras coisas. Então, o plano de desenvolvimento da educação, de fato, é uma das coisas que traz para o governo Lula uma grande parcela dessa aprovação que tem aí de 84%, se já não fizeram alguma outra pesquisa, e eu acho que isso se justifica, porque, na verdade, quando a gente está falando da educação, o senso comum nos diz que nós estamos falando do futuro, nós estamos falando de daqui para frente. Então, eu queria ser muito breve, vamos ouvir aqui o ministro Fernando Haddad, mas só falar para os nossos companheiros prefeitos, os parlamentares, a gente tem conversado de maneira geral, já temos entendido, mas os membros aqui das universidades e dos institutos ligados ao MEC, nós estamos enfrentando uma conjuntura diferente. Até o Fernando Haddad usou uma expressão, mudou o mundo, mudou tudo, nós vamos ter que, inclusive, mudar o orçamento, mudar alguns parâmetros. Foi por isso que nós fizemos algumas decisões agora de caráter transitório e pretendemos refazer tudo isso até março. Agora, uma coisa que nós temos clareza, e não é só porque o presidente Lula é um ferrenho defensor disso, é porque o governo incorporou esse conceito, é que nós temos que preservar os investimentos ligados à educação. Então, o plano de desenvolvimento da educação, nós estamos falando de uma conjuntura onde a nossa receita vai cair mais de 20 bilhões. Então, de fato, nós vamos ter que fazer ajustes e vamos ter que arrumar. Nós tivemos cortes que foram, além do que nós achamos razoável, e aí falamos isso de maneira tranquila com os nossos parlamentares, durante a tramitação, nós vamos rearrumar isso, mas temos que manter as nossas prioridades. Eu vi aqui vários representantes, lideranças dos movimentos sociais, que eu sei que se empenharam na ideia de fazermos essa universidade, mas que tem também em comum com todos aqui o anseio para que a educação tenha os investimentos que estão sendo feitos e que eles sejam mantidos. Portanto, eu queria também manifestar a minha alegria com todos aqui, com certeza vai ser uma coisa fantástica. O Paraná vai ser muito beneficiado, há uma grande expectativa com esses campos que nós teremos lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e com certeza, pelo discurso do professor Dilvo, nós vemos que nós estamos em uma linha fantástica. Ele já deu uma linha de trabalho que eu tenho certeza que unifica o pensamento, a ideia da comissão. Com certeza nós vamos ter um belíssimo trabalho desta comissão e essa universidade vai ser uma realidade até antes do que talvez o MEC tenha projetado inicialmente. Muito obrigado. Eu vou discursar sorrindo, se vocês me permitirem. Mas é preciso frisar e sublinhar também, que se eu soubesse que o Dilvo ia fazer um discurso tão bonito, a gente teria instalado essa comissão com alguns meses de antecedência. Realmente um discurso que alinha o pensamento em torno das reais motivações, não apenas do movimento social, mas da movimentação de todos os parlamentares aqui presentes, que tiveram uma participação destacada na origem da ideia dessa universidade. Eu agradeço a todos os parlamentares, sei do empenho de todos vocês, inclusive para aprovar o projeto, mas antes mesmo do projeto chegar ao Congresso Nacional, a movimentação aqui no Ministério da Educação em torno da Universidade da Fronteira Sul era enorme, com a participação ativa dos movimentos sociais da região. E eu diria que talvez essa universidade, mais do que qualquer outra criada pelo governo Lula, e nós estamos falando de 12 já implantadas e 4 em tramitação, essa tem um selo diferenciado. É impossível deixar de reconhecer que essa tem o selo da luta dos trabalhadores da região, da luta do movimento social em garantir acesso e democratização da educação superior, sobretudo porque o projeto está orientado para acolher os filhos dos trabalhadores de uma região que tem uma grande homogeneidade e que se viu por anos e anos preterida das suas pretensões legítimas na área da educação. E não apenas na área da educação, mas sobretudo na área da educação. Então, ela é uma conquista genuína do movimento social, é uma conquista genuína do Congresso Nacional que vai aprovar um projeto que ele ajudou a construir. O projeto de lei se transformará em lei, mas houve uma mudança de protocolo aqui. Na verdade, a construção partiu do próprio Congresso, alinhado com o sentimento da população da região. É uma universidade que tem tudo para dar certo. Eu mesmo confesso que relutei muito sobre a oportunidade da universidade e imaginava que talvez o instituto fosse o mais apropriado para a região. Mas, Vox Populi, Vox Dei, está aí a universidade e a comissão instalada para ser aquela que vai formular o projeto político-pedagógico dessa instituição. Essa instituição tem vocação regional. Ela não é uma universidade estadual. Ela é uma universidade que envolve campos universitários em três estados, tem uma vocação clara e definida pela sua própria origem. E, como as outras que estão tramitando no Congresso Nacional, elas são universidades que já estão voltadas para fora, para o mundo, desde a sua formação. A Unilab é a mesma coisa, voltada para os países lusófonos, a Unila para os países latino-americanos, assim como a da integração amazônica, voltada para os povos da região e países que têm Amazônia no seu território. Ou seja, são universidades que se voltam para demandas históricas do movimento social, e, eu diria, para além do movimento social. Porque há até um sentimento internacional que envolve os países irmãos do Brasil que desejam a integração pela educação. Então, essas regiões contempladas pela fronteira sul se integram pela educação. Não pelo perímetro do Estado, que é quase que um artifício, não, pela educação, a partir do arranjo produtivo local, a partir de uma vocação de uma região homogênea e que tem tudo para se desenvolver plenamente com a formação dos recursos humanos e o desenvolvimento humano de cada um dos seus habitantes. Então, é uma perspectiva muito generosa que se abre para aquele canto do país e que vai se refletir na vida nacional. Porque ela vai acolher brasileiros de todos os cantos, vai acolher, inclusive, estrangeiros. Há, certamente, brasiguaios que vão querer estudar lá. Não sei como... Há brasileiros que moram na Argentina, não sei se já se deu o nome a isso, mas que vão querer estudar lá. Porque também ali, nos países vizinhos, há também regiões muito assemelhadas do ponto de vista geográfico e que têm uma vocação muito semelhante. Então, é um passo que está se dando de abertura para o país, para a região, para os nossos vizinhos, e marcado, como eu disse, pela generosidade. Generosidade, que precisa ser também sublinhada, contagia também os membros do governo federal a partir da determinação do presidente da República. Esse projeto de expansão, o ministro Paulo Bernardo citou alguns exemplos, mas, na conversa com os prefeitos, no atendimento aos prefeitos, nós temos que ter salas de atendimento para cada programa do Ministério da Educação. Então, é o pró-infância, creches e pré-escolas para alguns prefeitos. É a universidade aberta para outros prefeitos. São escolas técnicas ou campos universitários para outros prefeitos. É o caminho da escola. E assim vai. São 40 ações que foram validadas pelo presidente da República e conta com o seu acompanhamento pessoal. Nós encaminhamos relatórios quinzenais para o presidente da República que acompanha passo a passo a evolução de cada um dos programas que compõem o plano de desenvolvimento da educação. E eu entendo, como o ministro Paulo Bernardo, que a educação foi incorporada pelo governo Lula de tal maneira que eu acho irrefreável assumi-la como uma política de Estado a partir de agora. É muito difícil. Sinceramente, eu vejo como uma dificuldade tremenda um dirigente do país colocar a perder as conquistas do governo Lula na área da educação. É só uma questão matemática. Basta ver o orçamento do ministério e o detalhe do orçamento é que não é um aumento do volume de recursos. Porque cada centavo ali está justificado num plano de ação com metas estabelecidas com o parceiro. Seja o prefeito, seja o governador, seja o reitor, seja o dirigente. Enfim, são metas quantitativas e qualitativas estabelecidas com todos os interlocutores do Ministério da Educação. Diretores de hospital, enfim. E não são poucos os interlocutores do Ministério da Educação. São 5.563 sistemas de ensino municipal, 27 distrito federal e estados, 45 hospitais universitários, 55 universidades, 38 institutos federais. É um conjunto amplo e com cada um há um plano de metas estabelecido. É por esta razão que eu vejo como irrefreável a agenda da educação. Quem quer que queira desfazer o que está sendo construído terá que se haver com uma multiplicidade de atores que vai ser mais barato pagar a conta e colocar a educação para frente do que rever aquilo que é um eixo prioritário do desenvolvimento nacional. Quer dizer, nós, quantos surtos de desenvolvimento esse país já viveu sem que esse surto viesse acompanhado de investimentos na formação da sua gente? Quantos surtos? É quase um surto de desenvolvimento a cada duas décadas no Brasil. nos últimos... Passamos os 20 anos, anos 80 e 90, sem desenvolvimento. Mas agora, nos anos 2000, já temos aí anos consistentes de desenvolvimento econômico. Mas, nos anos 70 foram desenvolvimento, nos anos 50, nos anos 30. E a educação? Nunca chegou a vez da formação da nossa gente. Isso não se viu em lugar nenhum do mundo que deu certo. O mundo que deu errado não nos interessa. Mas o mundo onde deu certo, esses surtos de crescimento econômico vieram acompanhados de forte investimento em educação. Seja na Coreia, seja no Chile, seja no Japão, seja na Alemanha, seja na França, forte investimento em educação. O que transformou a qualidade do crescimento econômico. O crescimento deixou de ser crescimento e passou a ser chamado de desenvolvimento. Então, o Brasil já cresceu, mas nunca se desenvolveu. E nunca se desenvolveu por falta de visão dos nossos dirigentes, que felizmente agora foi revista por um presidente que talvez por não ter tido acesso à educação, dá o devido valor ao acesso à educação de qualidade. Então, é esse empreendimento que está em vigor. E eu sempre digo que o grande diferencial do PAC, eu vejo dois grandes diferenciais no plano de aceleração do crescimento em relação aos planos anteriores. O Brasil já viu outros planos de investimento em infraestrutura. Mas o PAC tem dois diferenciais dignos de nota. O primeiro, ele também compreende habitação e saneamento como investimentos em infraestrutura pelo viés social que esses investimentos têm. Então, ele contempla a grande parcela da sociedade e não só aqueles que têm carro, que têm acesso aos serviços públicos. Não, contempla todos. Em segundo lugar, ele é um PAC que não excluiu a área social e, sobretudo, a educação do seu horizonte de planejamento. É por isso que tem o PAC do MCT, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o Mais Saúde e assim sucessivamente. Então, é uma organização de Estado que dá outra conformação para a nossa sociedade, inclusive da participação da própria sociedade por meio das conferências nacionais nos desígnios do país. Ou seja, é um outro estágio de evolução da nossa democracia que se consolida definitivamente com o Plano de Desenvolvimento da Educação porque ninguém menos do que Anísio Teixeira lembrava que o motor da democracia não é outro que não a escola pública e a educação de qualidade. É isso que é a força motriz da nossa sociedade e que vai garantir o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado.